Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Sempre que acontece a troca de estações, tipo assim, outono para o inverno, inverno para a primavera, a minha pele fica toda desregulada, enche de bolinha, como se fosse alergia, espinhas, enfim. E o meu cabelo fica muito estranho, fica mais oleoso, fica com algumas casquinhas no couro cabeludo. Mas aí eu conversei com a médica e ela examinou ali, né, a região do couro cabeludo, porque descamação é normal que aconteça e aí cada pessoa tem o seu período, é mais ou menos assim. O meu é sempre que troca de estação, então fica bem complicado de cuidar. Na estação passada eu fiz uma experiência muito legal, que agora eu fiz novamente, que seria usar argila verde no couro cabeludo para dar aquela limpada legal. E desculpem o barulho de fundo porque está complicado. Mais um dia de gravação complicada aqui. Eu quero falar para vocês que a minha médica não aprovou eu colocar argila verde no couro cabeludo porque ela disse que poderia agredir mais. E para começar eu lavei o meu cabelo. Eu sempre uso o shampoo Horce. Com o meu cabelo ainda úmido, eu preparei a argila verde simplesmente com água, como se eu fosse aplicar no rosto, fazer uma máscara normal, né? E comecei a aplicar no couro cabeludo. É bem estranho, assim, a primeira vez que eu fiz eu lembro, eu achei que ia dar errado, eu fiquei com medinho de cair o meu cabelo, principalmente porque a médica não aprovou. Tá, mas aí por minha conta e risco, né, eu fiz. E depois que eu passei no couro cabelo do todo, sobrou um restinho de argila e eu misturei com um pouquinho de máscara de hidratação e passei no restante dos fios. Fiquei ali mais ou menos 20 minutos, até 25 minutos e retirei. Eu retirei com muita água, né, não deixei resíduo nenhum da argila nos cabelos. E eu lavei com o shampoo, usei uma máscara de hidratação rapidinha ali no box e ainda finalizei com um condicionador. Não sequei com o secador porque eu gosto de deixar secando ao natural sempre que possível. E o meu cabelo fica com um toque de cabelo limpo, que é o que eu procuro quando eu faço esse procedimento. Ele não fica com caimento bonito, né, porque na verdade não é essa a intenção. A intenção mesmo é limpar o couro cabeludo e fazer com que não fique aquelas casquinhas aqui, sei lá, tipo uma esfoliação, sabe? Uma coisa mais ou menos assim. Eu gosto muito do resultado de limpeza e assim como o meu cabelo tá agora, ele vai ficar aí por até 4 dias. Coisa que pro meu cabelo, por ser muito oleoso, é quase que uma vitória aí permanecer 4 dias com a raiz limpinha. ou com aspecto de limpinha, né? Esse procedimento eu não faço toda semana. Eu faço exatamente quando eu vejo que o meu couro cabeludo precisa daquela esfoliada básica, sabe? Porque eu creio que se fizer toda semana, ou sei lá, uma vez a cada 15 dias, ou aplicar argila, quando o cabelo não necessita dessa aplicação, eu acho que pode ressecar. mesmo quem tem cabelo oleoso como o meu. E o vídeo era esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.